Bom dia, bom dia, ouvinte da nossa rádio Ebra e Cristal, estamos aqui mais um dia, hoje, 3 de julho e vamos mais um dia de história do livro do Clóvis Bovo, vamos lá. O tema, o título da história de hoje é As Intervenções de Tomé, palavra do homem, São Tomé apóstolo foi um desses tipos francos e resolvido, ele intervém três vezes no evangelho, sempre de maneira positiva, primeiro, os apóstolos não queriam que Jesus voltassem para Jerusalém, devido às ameaças de morte que os inimigos lhe fizeram, ele, porém, mostrou-se irredutível, Tomé entrou na conversa e num tom decidido arrematou, então vamos nós também e morramos com ele, está em João 11,16. A segunda intervenção foi, outra intervenção foi a última ceia, onde Jesus estava se despedindo dos apóstolos, disse que não iria explicar-lhe para onde ia, porque já sabiam, sabiam até o caminho. Tomé, arriscando-se a passar por ignorante, foi logo aparteando. Senhor, nós não sabemos para onde vais, é muito e muito menos o caminho, isso está em João 14,1 a 6. Esta intervenção rendeu para ele e para nós a belíssima e repetida palavra de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A terceira intervenção foi após a aparição de Jesus, ressuscitado aos apóstolos, quando Tomé estava ausente. Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos e não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, eu não acredito. Essa foi a palavra, as palavras de Tomé. Esse desafio contou-lhe a triste fama de incrédulo. Qualquer outro dos apóstolos e qualquer um de nós teria dito a mesma coisa. Ou pior, Jesus aceitou o desafio, voltou na semana seguinte e repetiu o gesto de paz, deixando-nos ainda o sacramento da reconciliação. Está em João 20,24 a 29. Palavra de Deus. Depois Jesus disse a Tomé, põe o teu dedo aqui, vê minhas mãos, estende a tua mão e ponha no meu lugar. E não sejais mais incrédulo, mas tem fé. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, por que tu me viste, Tomé? Tu acreditastes. Felizes aqueles que creis sem ter visto. Está em João 20,24 a 29. Hoje, dia de São Tomé Apóstolo. Essa foi nossa história de hoje do livro do Clóvis Bovo. A nossos ouvintes da Rádio Web, tenham todos um bom dia. Quem nos acompanha pelo canal do YouTube. Não deixe de compartilhar, de curtir, deixar seu like. E tenham todos um bom dia. E tenham todos um bom dia.